A música tão antiga, tão atual, mas é o nosso país. Tocam pelas, o seu lado, o senhor abre a todo lado, e respeita a constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? BOMBAS ONAS Cómbia, bo méüh 3 Com a maçosa, Guairá, na Baixadas do do inglês, Ha, do grosso e Minas Gerais, que aqui em mogir só na paz. Na morte eu descanso, maçanga no sol, Tá manchando os papéis... Documentos fiel Ao descanso do patrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se for Piada no exterior Mas o Brasil vai ficar vivo Vamos fabricar filhão Vamos perdermos Todas as ações Dos nossos índios do leilão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?